Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pela presença, com alegria que a gente está aqui hoje para apresentar o Guilherme Olon, uma atleta com sua base feita Corinthians, uma atleta que ao longo da sua carreira vem apresentando uma condição de jogar tanto como lateral esquerdo, como também na segunda linha, quem assistiu a última rodada da Série B do ano passado pude ver o Guilherme jogando numa posição um pouco mais adiantada, inclusive até finalizando, fazendo o gol, e em razão do Campeonato Paulista ser uma competição com a questão de limite de inscrição importante, esse aspecto também, além da qualidade técnica, além da questão física, além da questão do dia a dia, comportamental, que nós temos informações sobre o Guilherme que pesaram na nossa conversa com ele, na busca junto ao Corinthians, o Guilherme vem emprestado ao Botafogo pelo Corinthians até o final do Campeonato Paulista, e a partir do Campeonato Paulista até o final do ano, nós já temos as coisas todas ajustadas, contratualmente, ele continua conosco, tá? De imediato já posso avisar por vocês, por uma questão comum entre os clubes, o Guilherme não joga o primeiro jogo, por ser atleta emprestado ao Corinthians, mas, independente disso, a gente sabe que a gente tem uma temporada longa, serão no mínimo 50 jogos, e a gente acredita que o Guilherme poderá nos ajudar muito, tá? Seja bem-vindo, Guilherme, que você consiga alcançar aqui os seus objetivos individuais e coletivos, que todos nós possamos ter uma boa temporada esse ano. Eu vou passar a palavra para fazerem as perguntas, e aí depois você responde o que ele tá. Obrigado, tá? Primeiramente, seja bem-vindo ao Botafogo. Como o Léo destacou, você é um jogador que tem uma excelente formação de base, apesar de jovem, já tem uma boa experiência no futebol, e também a versatilidade dentro do campo. Quanto o Romão pode agregar para o Botafogo nessa temporada de 2020? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a confiança do Botafogo, com as palavras do Léo Guita. Eu vim, eu jogo de lateral esquerdo, jogo na linha da frente também, eu vim para ajudar o Botafogo da forma que for melhor, né? Dessas duas formas que eu jogo, eu posso ajudar o Botafogo. E vim, eu creio que vai ser um excelente ano para o Botafogo, vim dar o meu melhor, conheço a história do clube, sou do interior também, e é isso aí, eu vim para ajudar o Botafogo junto a essas duas áreas aí, nessas duas posições. Bom, Guilherme, você tem uma base feita em um grande clube de futebol brasileiro, que é o Corinthians, né? O Botafogo também é um grande clube de futebol brasileiro, mas figura nas competições menores. E você sempre teve oportunidade de sair emprestado para desenvolver seu trabalho e outros clubes, né? O que que você acha que foi fundamental para você não ter, assim, a efetiva oportunidade dentro do próprio Corinthians? Não, eu acho que foram escolhas, né? A comissão técnica, são vários fatores. Os clubes que eu fui emprestado, eu acabei jogando, graças a Deus, dentro do Corinthians. Tive o momento ali de jogar, de estrear pelo profissional, mas foram escolhas mesmo da comissão técnica. Bom, Romão, inicialmente você vem por empréstimo, mas depois, como o Nelson Tosso, tem a possibilidade de continuar aqui no Botafogo até o final do ano. Você está encarando isso como uma nova oportunidade na sua carreira, como uma nova, como uma chance de mostrar o seu potencial. Como o Andrés Estoroculo diz, você não teve tanto espaço por N fatores. Mas você está encarando isso para a sua carreira como uma chance de provar o seu valor? Sim, sim, claro. O Botafogo, com a grandeza que é, já estive conversando com o Léo, a gente de vir para cá. Para mim é uma nova oportunidade, sim. O Botafogo está disputando a Série B, que é um dos campeonatos mais cuidadosos do Brasil. E o Campeonato de Paulista Série A1, para mim é uma nova oportunidade de crescimento. Crescimento é uma porta que se abre. Falando agora das suas características de jogo, e também da própria característica do jogo do Wagner Lopes. Viu aí uma sintonia daquilo que você pode oferecer, daquilo que ele pensa de jogador da sua função? Sim, sim. É um treinador que gosta que os laterais espetem bastante, que joguem bem na linha da frente. E isso é uma característica minha, de chegar bem ao ataque, de dar o suporte ao ataque. E creio que vai ser uma parceria muito boa. Romão, falando nesses jogos treino que você participou ontem contra o Botatais e no sábado contra o Uberlândia. Qual a sua avaliação? Como é que você se sentiu dentro do campo? E também se você fica um pouquinho chateado de não poder participar da estreia, de ficar de fora desse primeiro jogo? Bom, o time nesses dois primeiros jogos está se conhecendo, né? A maioria não jogava junto. Mas fizemos um... Esses dois avistosos foram bons pra gente. Pra gente se conhecer mais dentro de campo. Eu fico triste de não poder jogar, de ajudar meus companheiros nessa primeira partida. Mas eu creio que quem for pra esse jogo aí vai estar bem preparado pra essa estreia aí. Que essa preparação foi muito boa aí, nesses dias que tivemos de pré-temporada. Bom, o Botafogo tem, conforme o próprio Léo disse, cinquenta jogos aí pelo ano, né? Você já praticamente acertado também para o segundo semestre com o clube. E você veio como o jogador mais experiente da função até semana passada. Você tinha concorrência aí no campo do Martinelli, que já estava no elenco. Um menino que veio de São Paulo, que também poderia ser aproveitado. De repente chegou o Gilson. Jogador mais rodado, jogador com 33 anos, Vindo também do Botafogo do Rio, time de Série A. Como que você encara essa disputa pela oposição? Acho que é... No dia a dia, né? Trabalho. Acho que quem tiver melhor vai jogar. O Gilson, pelo menos experiente. Tem muito agregado também com ele. Pode passar experiências pra gente, que somos mais novos. E é no trabalho, né? No dia a dia, quem tiver melhor vai jogar. Tchau, tchau.